Abertura Ao lembrar Que aqui passaram Sambas imortais Que aqui sangraram Pelos nossos pés Que aqui sambaram Nossos ancestrais Um tempo Página infeliz Da nossa história Passagem Desbotada na memória Das nossas Novas gerações Dormia A nossa pátria Mãe tão distraída Sem perceber Que era subtraída Em tenebrosas transações Seus filhos Erravam Cegos pelo continente Levavam Pedras feito penitentes Perderam Estranhas catedrais E um dia Afinal tinham Direito a uma alegria O gás Uma ofegante Epidemia Que se chamava Carnaval 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 Vai passar Palma Sala dos Barões famintos O bloco dos Napoleões retidos E os filhos do Culevar Meu Deus Vem olhar Vem ver de perto Uma cidade A cantar A evolução da liberdade Até o dia clarear Vai que vida por o lerê, vai que vida por rolará O estandarte do sanatório geral vai passar Vai que vida por o lerê, vai que vida por rolará O estandarte do sanatório geral vai passar Vai passar essa vem que no São Paulo pula Cada pará, ele me perdoa velha cidade, essa noite vai se arrepiar Ao lembrar que aqui passaram sambas e mortas Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais No tempo, página e feitos da nossa história Passagem de botada na memória Das nossas novas gerações No dia, a nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subintraída Nem ter todas as cantações Seus filhos Levavam cegos pelo continente Levavam pernas feitos permitentes Perdendo estreia catedral E o dia, o final tinha o direito a uma alegria Com o lugar e com o lugar e com o lugar que venia Que se chamava carnaval, carnaval, carnaval Vai passar Palmaçada dos barões famintos O bloco dos napoleões metintos E o seguimento do lugar Meu Deus, vem olhar Vem ver de perto uma cidade A cantar a evolução da liberdade Até o dia glanear Vai que vir da polo, lê, 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 l Lembra-me a que passaram o seu país vivo Páscoa que sangraram pelos nossos Dez caniça para os nossos ancestrais No tempo, paz no infinito a nossa história Passagem de vontade na memória Nas nossas novas gerações No dia, a nossa pátria é muito distraída Sem perceber que era azul e traída Em tenebrosas transações Meus filhos, ela consegue ser um continente Leva o pé, meu cheiro queridente Perdeu de estrela chavetada E o dia, a final dia, o direito, uma menina espia O gás do mundo é verdade que temia Que se chamava carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Páscoa que passaram os varões famílios O bromo dos aboneões vertidos E os filhos do fulevar Meu Deus, vem olhar bem dentro e perto da cidade A cidade, a cidade, a evolução da liberdade Até o dia clarear Vai viver da sua vida Amanhã vai ser outro dia Amanhã vai ser outro dia Amanhã vai ser outro dia Hoje você é quem manda Falou, tá falado Não tem discussão Não A minha gente hoje anda Falando de lado E olhando pro chão Viu? Você que inventou esse estado Inventou de inventar Toda a escuridão Você que inventou o pecado Esqueceu-se de inventar O perdão Apesar de você Amanhã vai ser outro dia Eu pergunto a você Onde vai se esconder Da enorme euforia Como vai proibir Quando o galo insistir Em cantar Água nova brotando E a gente se amando E a gente se amando Sem parar Quando chegar o momento Esse meu sofrimento Vou cobrar com juros Juro Todo esse amor reprimido Esse grito contido Este samba no escuro Você que inventou A tristeza Ora tem a fineza De desinventar Você vai pagar E é dobrado Cada lágrima rolada Nesse meu penar Apesar de você Amanhã vai ser outro dia Ainda pago pra ver O jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Vendo o dia arraiar Sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir Que esse dia adivinha Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você Amanhã vai ser outro dia Você vai ter que ver Amanhã renascer E esbanjar poesia Como vai se explicar Vendo o céu clarear De repente impunemente Como vai abafar Nosso coro a cantar Na sua frente Apesar de você Apesar de você Amanhã vai ser Outro dia Você vai se dar mal Etc, etc, e tal Laraiá, laraiá, lá Laraiá, laraiá Laraiá, laraiá Laraiá, laraiá Laraiá, laraiá, laraiá Laraiá, laraiá Laraiá, laraiá Apesar de você Apesar de você Apesar de você Hummm 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 De tudo que é nego torto Do mangue do cais do porto Ela já foi namorada O seu corpo é dos errantes Dos cegos, dos retirantes É de quem não tem mais nada Dá-se assim desde menina Na garagem, na cantina Atrás do tanque, no mato É a rainha dos detentos Das loucas, dos lazarentos Dos moleques do internato E também vai a miúde Com os velhinhos sem saúde E as viúvas sem porvir Ela é um poço de bondade E é por isso que a cidade Vive sempre a repetir Joga pedra no gelinho Joga pedra no gelinho Ela é feita pra apanhar Ela é boa de cuspir Ela dá pra qualquer um Maldita gelinho Um dia surgiu brilhante Entre as nuvens flutuante Um enorme zepilim Pairou sobre os edifícios Abriu dois mil orifícios Com dois mil canhões assim A cidade apavorada Se quedou paralisada Pronta pra virar geleia Mas do zepilim gigante Desceu o seu comandante Dizendo Mudei de ideia Quando vi nesta cidade Tanto horror e iniquidade Resolvi tudo explodir Mas posso evitar o drama Se aquela formosa dama Esta noite me servir Essa dama é geni Mas não pode ser geni Ela é feita pra apanhar Ela é boa de cuspir Ela dá pra qualquer um Maldita geni Mas de fato logo ela Tão coitada, tão singela Cativar é o forasteiro O guerreiro tão vistoso Tão temido e poderoso Era dela Prisioneiro Acontece que a donzela Isso era segredo dela Também tinha Seus caprichos Ia deitar Como então nobre Tão cheirando a brilha cobre Preferia amar com os bichos Ao ouvir tal heresia A cidade romaria Foi beijar a sua mão O prefeito de joelhos O bispo de olhos vermelhos E o banqueiro com o milhão Vai com ele, vai geni Vai com ele, vai geni Você pode nos salvar Você vai nos redimir Você dava qualquer um Maldita geni Foram tantos os pedidos Tão sinceros, tão sentidos Que ela dominou seu asco Nessa noite lancinante Entregou-se a tal amante Como quem dá seu carrasco Ele fez tanta sujeira Lambuzou-se a noite inteira Até ficar saciado E nem bem amanhecia Partiu numa nuvem fria Com seu zeppelin prateado Num suspiro aliviado Ela se virou de lado E tentou até sorrir Mas logo raiou o dia E a cidade em cantoria Não deixou ela dormir Joga a pedra na geni Joga a bosta na geni Ela é feita pra apanhar Ela é boa de cuspir Ela dá pra qualquer um Maldita geni Joga a pedra na geni Joga a bosta na geni Ela é feita pra apanhar Ela é boa de cuspir Ela dá pra qualquer um Maldita geni Quando seu moço nasceu Meu rebento Não era o momento De ele rebentar Já foi nascendo Com cara de fome Eu não tinha nem nome Pra lidar Como fui levando Não sei explicar Fui assim levando Ele a me levar E na sua meninice Ele um dia me disse Que chegava lá Olha aí Olha aí Olha aí Ai o meu guri Olha aí Olha aí Que é o meu guri E ele chega Chega suave Veloz do batente Traz sempre um presente Pra mim tabular Tanta corrente de ouro Seu moço Que haja pescoço Pra enfiar Me trouxe uma bolsa Já com tudo dentro Chave, caderneta Terço e patoal Um lenço e uma tenda De documento Pra finalmente eu me identificar Olha aí Olha aí Ai o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri E ele chega Chega no morro Com carregamento Com seu nascimento Relógio, pneu, gravador Leva até ele Chega no alto Essa onda de assalto Custa o horror Eu consolo ele E ele me consola Bota ele no colo Pra ele, menina De repente acordo Olho pro lado O danado já foi trabalhar Olha aí Olha aí Ai o meu guri Olha aí Olha aí Ai meu guri É o meu guri Olha aí E ele chega Chega estampado Manchete, retrato Com venda Nos olhos Legenda e as iniciais Eu não entendo Essa gente Seu moço Fazendo alvoroço demais O guri no mato Acho que tá rindo Acho que tá lindo De papo voar Desde o começo Eu não disse Seu moço Ele disse Que chegava lá Olha aí Olha aí Olha aí Ai meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri É o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri Olha aí É o meu guri Olha aí É o meu guri Olha aí Quero ficar no teu corpo Feito tatuagem Que é pra te dar coragem Pra seguir viagem Quando a noite vem E também pra me perpetuar Em tua escrava Que você pega, esfrega, nega Mas não lava Quero brincar no teu corpo Feito bailarina Que logo se alucina Salta e te ilumina Quando a noite vem E nos músculos exaustos Do teu braço Repousar frouxa, murcha, farta, morta de cansaço Quero pesar feito cruz Nas tuas costas Que te retalhem postas Mas no fundo gostas Quando a noite vem Quero ser a cicatriz Ganhar põe sereias e serpentes Que te rabiscam o corpo todo Mas não sentes Mas não sentes Acorda às seis horas da manhã E sorriu um sorriso pontual E me beija com a boca de orçadão Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar E essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar E me beija com a boca de café Todo dia eu só penso em poder parar Meio dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar E me calo com a boca de feijão Seis da tarde como era de se esperar Ela pega e me espera no portão Diz que está muito louca pra beijar E me beija com a boca de paixão Toda noite ela diz que eu não me afastar Meia noite ela jura eterno amor E me aperta pra eu quase sufocar E me morde com a boca de pavor Todo dia ela faz tudo sempre igual Me sacode às seis horas da manhã E sorriu um sorriso pontual E me beija com a boca de orçadão Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar E essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar E me beija com a boca de café Todo dia eu só penso em poder parar Meio dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar E me calo com a boca de feijão Seis da tarde como era de se esperar Ela pega e me espera no portão Diz que está muito louca pra beijar E me beija com a boca de paixão Toda noite ela diz pra eu não me afastar Meia noite ela jura eterno amor E me aperta pra eu quase sufocar E me morde com a boca de pavor Todo dia ela faz tudo sempre igual Me sacode às seis horas da manhã E sorriu um sorriso pontual E me beija com a boca de pavor E me beija com a boca de orçadão Quando olhaste bem Nos olhos meus E o teu olhar era de adeus Juro que não acreditei Eu te estranhei e me debrucei Sobre teu corpo me duvidei E me arrastei E te arranhei E me agarrei Nos teus cabelos Nos teus pedos Teu pijama Nos teus pés Ao pé da cama Sem carinho Sem coberta No tapete atrás da porta Reclamei Baixinho Vem pra maldizer Vem pra maldizer O nosso lar Pra sujar teu nome Te humilhar E me vingar A qualquer preço Te adorando Te adorando Pelo avesso Pra mostrar Que ainda sou tua Só pra provar Que ainda sou tua O que será que será Que andam suspirando Pelas alforras Que andam sussurrando em versos e trovas Que andam combinando no breu das tocas Que andam nas cabeças, andam nas bocas Que andam acendendo velas nos becos Estão falando alto pelos botecos E gritam nos mercados que com certeza Estão na natureza, será que será O que não tem certeza, nem nunca terá O que não tem conserto, nem nunca terá O que não tem pra mão O que será, que será Que vive nas ideias desses amantes Que cantam os poetas mais delirantes Que juram os profetas embriagados Está na romaria dos mutilados Está na fantasia dos infelizes Está no dia a dia das meretrizes No plano dos bandidos, dos desvalidos Em todos os sentidos, será que será O que não tem decência, nem nunca terá O que não tem censura, nem nunca terá O que não faz sentido O que será, que será Que todos os avisos não vão evitar Porque todos os risos vão desafiar Porque todos os sinos irão repicar Porque todos os sinos irão consagrar E todos os meninos vão desinvestar E todos os destinos irão se encontrar E mesmo o padre eterno E nunca foi lá Olhando aquele inferno vai abençoar O que não tem governo, nem nunca terá O que não tem vergonha, nem nunca terá O que não tem juízo O que será, que será Que todos os avisos não vão evitar Porque todos os risos vão desafiar Porque todos os sinos irão repicar Porque todos os sinos irão consagrar E todos os meninos vão desinvestar E todos os destinos irão se encontrar E mesmo o padre eterno Que nunca foi lá Olhando aquele inferno vai abençoar O que não tem governo, nem nunca terá O que não tem vergonha, nem nunca terá O que não tem juízo A novidade que tem no prédio da cruz É a criança É a criançada se alimentar de luz Alucinados meninos ficando azuis E desencarnando lá no brejo da cruz Eretrizados cruzam os céus do Brasil Na rodoviária Na rodoviária Assumem formas mil Uns vendem fundo Tem uns que viram Jesus Muitos sanfoneiros Cegos tocando blues Uns tem saudade E dançam maracatus Uns atiram pedra Outros passeiam Mas há milhões desses seres Que se disfarçam também Que ninguém pergunta De onde essa gente veio São jardineiros Guardas noturnos casais São passageiros São passageiros Bombeiros E papais Já nem se lembram Que existe um brejo da cruz Que eram crianças E que comiam luz E que comiam luz São faxineiros Balançam nas construções São bilheteiras Baleiros E garçons Já nem se lembram Que existe um brejo da cruz Que eram crianças E que comiam luz Que há a pura da cruz Que é a pura da cruz Que é a pura da cruz Amor daquela vez Como se fosse a última Beijou sua mulher Como se fosse a última E cada filho seu Como se fosse o único E atravessou a rua Com seu passo tímido Subiu a construção Como se fosse máquina Perdeu no patamar Quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo Num desenho mágico Seus olhos emboltados De cimento e lágrima Sentou pra descansar Como se fosse sábado Comeu feijão com arroz Como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou Como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou Como se ouvisse música E tropeçou no céu Como se fosse um bêbado E flutuou no ar Como se fosse um pássaro Se acabou no chão Feito um pacote Flácido Agonizou no meio Do passeio público Morreu na contramão Atrapalhando o tráfego Amor daquela vez Como se fosse o último Beijou sua mulher Como se fosse a única E cada filho Como se fosse o pródigo E atravessou a rua Com seu passo bêbado Subiu a construção Como se fosse sólido E deu no patamar Quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo Num desenho lógico Seus olhos engotaram De cimpe de tráfego Sentou pra descansar Como se fosse um príncipe O meu feijão com arroz Como se fosse o máximo Vendeu e soluçou Como se fosse máquina Dançou e gagalhou Como se fosse o próximo E tropeçou no céu Como se ouve esse músico E tropeçou no ar Como se fosse sábado E se acabou no chão Feito um pacote tímido Lá começou no meio Do passeio náufrago Morreu na contramão Atrapalhando o público Amou daquela vez Como se fosse máquina Beijou sua mulher Como se fosse lógico Perdeu no patamar Quatro paredes quase Certo pra descansar Como se fosse pássaro E tropeçou no ar Como se fosse um príncipe E se acabou no chão Feito um pacote bêbado Morreu na contramão Atrapalhando o sábado Por esse pão pra comer Por esse chão pra dormir A certidão pra nascer E a concessão pra sorrir Por me deixar respirar Por me deixar existir Parir Pela cachaça de graça Que a gente tem que engolir Pela fumaça de graça Que a gente tem que tossir Pelos andames fingentes Que a gente tem que cair Parir Pela mulher carpinteira Pra nos louvar e cuspir E pelas mostras brincheiras A nos beijar e cumprir E pela paz derradeira Que enfim vai nos redimir Parir 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 Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Como beber dessa bebida amarga Tragar a dor, engolir a labuta Mesmo calada a boca, resta o peito Silêncio na cidade não se escuta De que me vale ser filho da santa Melhor seria ser filho da outra Outra realidade menos morta Tanta mentira, tanta força bruta Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Como é difícil acordar calado Se na calada da noite eu me dano Quero lançar um grito desumano Que é uma maneira de ser escutado Esse silêncio todo me atordoa Atordoado eu permaneço atento Na arquibancada pra qualquer momento Ver emergir o monstro da lagoa Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue De muito gorda a porca já não anda De muito usada a faca já não corta Como é difícil vai abrir a porta Essa palavra presa na garganta Esse pilé que é o mérico no mundo De que adianta ter boa vontade Mesmo calado o peito resta a cuca Dos bêbados do centro da cidade Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Talvez o mundo não seja pequeno Nem seja a vida um fato consumado Quero inventar o meu próprio pecado Quero morrer do meu próprio veneno Quero perder de vez tua cabeça Minha cabeça perder teu juízo Cale-se Quero cheirar fumaça de óleo diesel Cale-se Me embriagar até que alguém me esqueça Cale-se Já lhe dei meu corpo Minha alegria Já estanquei meu sangue Quando fervia Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota Olha a gota que falta Pro desfecho da festa Por favor Deixa em paz Deixa em paz meu coração Que ele é um pote até aqui de mágoa E qualquer desatenção Faça não Pode ser a gota Pode ser a gota Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Deixa em paz meu coração Que ele é um pote até aqui de mágoa E qualquer desatenção, faça não Pode ser a gota d'água Já lhe dei meu corpo, minha alegria Já estanquei meu sangue, quando fervia Olha a voz que me resta, olha a veia que salta Olha a gota que falta, pro desfecho da festa Por favor, deixe em paz meu coração Que ele é um pote até aqui de mágoa E qualquer desatenção, faça não Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Quando você me deixou, meu bem Me disse pra ser feliz e passar bem Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci Mas depois, como era de costume, obedeci Quando você me quiser rever Já vai me encontrar refeita, pode crer Olhos nos olhos, quero ver o que você faz Ao sentir que sem você eu passo bem demais E que venho até remoçando Me pego cantando sem mais nem porquê E tantas águas rolaram Quantos homens me amaram bem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim Cê sabe que a casa é sempre sua Vem assim Olhos nos olhos, quero ver o que você diz Quero ver como suporta me ver Tão feliz Quando você me deixou, meu bem Me disse pra ser feliz e passar bem Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci Mas depois, como era de costume, obedeci Quando você me quiser rever Já vai me encontrar refeita, pode crer Olhos nos olhos, quero ver o que você faz Ao sentir que sem você eu passo bem demais E que venho até remoçando Me pego cantando sem mais nem porquê E tantas águas rolaram Quantos homens me amaram Bem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim Cê sabe que a casa é sempre sua Vem assim Olhos nos olhos, quero ver o que você diz Quero ver como suporta me ver tão feliz Música Música Agora eu era o herói E o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy Era você, além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e seus canhões Guardava o meu bodoque E ensaiava o rock para as matinês Agora eu era o rei Era o bedel e era também juiz E pela minha lei A gente era obrigada a ser feliz E você Era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Música Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O seu bicho preferido Vem me der a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo Sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim Foi bonita a festa, pá Foi bonita a festa, pá E ainda aguardo E ainda aguardo Renitente um velho cravo Para mim Já murcharam tua festa, pá Mas certamente Mas certamente esqueceram uma semente Em algum canto de jardim Sei que a léguas a nos separar Tanto mar, tanto mar Sei também quanto é preciso, pá Navegar 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 Canta a primavera, pá Cá estou carente Manda novamente algum cheirinho de alegrim Manda 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 Tchau, tchau. Canta a primavera pra cá estou carente Manda novamente algum cheirinho de alegrim Ah, se já perdemos a noção da hora Se juntos já jogamos tudo fora Me conta agora como é de partir Ah, se ao te conhecer Dei pra sonhar, fiz tantos desvarios Rompi com o mundo, queimei meus navios Me diz pra onde é que ainda posso ir Se nós nas travessuras das noites eternas Já confundimos tanto as nossas pernas Diz com que pernas eu devo seguir Se entornaste a nossa sorte pelo chão Se na bagunça do teu coração Meu sangue errou de veia e se perdeu Como se na desordem do armário embutido Meu paletó enlaça o teu vestido E o meu sapato ainda pisa no teu Como se nos amamos feito dois pagãos Teus seios ainda estão nas minhas mãos Me explica com que cara eu vou sair Não, acho que estás te fazendo de tonta Te dei meus olhos pra tomar as conta Agora conta como é de partir Se já perdeu Temos a noção da hora Se juntos já jogamos tudo fora Me conta agora como é de partir Se eu te conhecer Dei pra sonhar, fiz tantos desvarios Rompi com o mundo, queimei meus navios Me diz pra onde é que ainda posso ir Se nós, nas travessuras das noites eternas Já confundimos tanto as nossas penas Diz com que pernas eu devo seguir Se entornaste a nossa sorte pelo chão Se na bagunça do teu coração Meu sangue errou de veia e se perdeu Como se na desordem do armário embutido Teu paletó enlaça o meu vestido E o teu sapato ainda pisa no meu Como se nos amamos Teus seios ainda estão nas minhas mãos Me explica com que cara eu vou sair Não, acho que estás só fazendo de conta Te dei meus olhos pra tomares conta Agora conta como é de partir Partir, partir No palco, na praça, no círculo No palco, num banco de jardim Correndo no escuro, pichado no muro Você vai saber de mim Mambeno Cigão Debaixo da ponte Cantando Por baixo da terra Cantando Cantando Na boca do corpo Cantando Cantando Na boca do corpo Vendigo, malandro, moleque, mulambo Bem ou mal Cantando Escravo, rugido Ou louco, varrido Vou fazer meu festival Mambeno Cigão Debaixo da ponte Cantando Por baixo da terra Cantando Ando Ando Na boca do povo Cantando Proeta Palhaço Pirata Corriscos Ferrante Judeu Cantando Dormindo na estrada Não é nada Não é nada E esse mundo é todo o meu Mambeno Cigão Debaixo da ponte Cantando Por baixo da terra Cantando Ando Na boca do povo Cantando Meu caro amigo, me perdoe por favor Se eu não lhe faço uma visita Mas como agora apareceu um portador Mando notícias nessa fita Aqui na terra tão jogando futebol Tem muito samba, muito choro e rock'n'roll Uns dias chove, noutros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta Muita montureta pra levar a situação Que a gente vai levando de teimoso, de pirraça Que a gente vai tomando e também sem a cachaça Ninguém segura esse rojão Meu caro amigo, eu não pretendo provocar Nem atiçar suas saudades Mas acontece que não posso me furtar A lhe contar as novidades Aqui na terra tão jogando futebol Tem muito samba, muito choro e rock'n'roll Uns dias chove, noutros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta É pirueta pra cavar o ganha-pão E a gente vai cavando só de birra, só de sarro E a gente vai fumando e também sem um cigarro Ninguém segura esse rojão Meu caro amigo, eu quis até telefonar E a gente vai se amando e também sem um carinho Ninguém segura esse rojão Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever Mas o correio andou a risco Se me permitem, vou tentar lhe remeter Notícias frescas nesse disco Aqui na terra tão jogando futebol Tem muito samba, muito choro e rock'n'roll Uns dias chove, noutros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer Que a coisa aqui tá preta A Marieta mandou um beijo para os seus Um beijo na família, na Sicília e nas crianças O Francis aproveita pra também mandar lembranças A todo o pessoal, adeus A Marieta mandou um beijo para os seus A Marieta mandou um beijo para os seus A Marieta mandou um beijo para os seus